Entre no balanço Entre no balanço, fique no balanço Siga no balanço, clime no balanço Fique no balanço, sempre no balanço Entre numa que lá vem samba Mas quem é que não gosta de samba? A sutileza no pé Ginga pra lá e pra cá Não sambar quem não quiser O samba não pode parar Por isso eu digo siga no balanço Fique no balanço, siga no balanço Fique no balanço, fique no balanço Sempre no balanço Entre numa que lá vem samba Entre no balanço, fique no balanço Siga no balanço, clime no balanço Fique no balanço, sempre no balanço Entre numa que lá vem samba Pois quem samba não cansa de samba É uma leveza no pé Corpo solto no ar Não samba quem não quiser O samba não pode parar Por isso digo siga no balanço Fique no balanço Siga no balanço Fique no balanço Sempre no balanço Entre numa e lá vem samba Pois quem samba não cansa de samba É uma leveza no pé Corpo solto no ar Não samba quem não quiser O samba não pode parar Por isso digo siga no balanço Fique no balanço Fique no balanço Fique no balanço Sempre no balanço Entre numa e lá vem samba Entre no balanço Entra no balanço Pequeno balanço Fique no balanço Fique no balanço Se entre no balanço Entra num balanço Entre numa e lá vem samba E lá vem samba Que lá vem samba Que lá vem Samba